Bom, a galinhada baulista é um prato bastante típico de São Paulo, mas conhecido também no Brasil inteiro, que é caracterizado por uma preparação que leva basicamente arroz e frango. Originalmente ele era preparado com carne de galo, mas é uma carne muito difícil de se encontrar. É um bom refogado, com um bom frango temperado, com suco de limão, sal, pimenta e todos os temperos bem tradicionais. Cebola, tomate, uma pimentinha vermelha, para dar aquele gosto. Com um caldo muito gostoso, esse arroz é cozido e é finalizado com muita salsinha e cebolinha verde. Ele é bom ser servido com alguma coisa especial? O que você recomenda de acompanhamento? Olha, uma caipirinha de pinga, de uma boa cachaça, abre o paladar. E esse arroz pode ser servido, por ter uma característica bem rústica, pode ser servido com um bom vinho tinto, ou mesmo com cerveja, a carta preferida.